Aً Aça mina gêmea Acordou o pé de um todo, essa mina gemendo, fez inveja pros outros E o vizinho taque, taque, taque com o cabão do rosto E o vizinho taque, taque, taque com o cabão do rosto E ela gemendo, acordou o pé de um todo E o vizinho taque, taque, taque com o cabão do rosto E o vizinho taque, taque, taque com o cabão do rosto Essa mina gemendo, acordou o pé de um todo Essa mina gemendo, fez inveja pros outros E o vizinho taque, taque, taque com o cabão do rosto E o vizinho taque, taque, taque com o cabão do rosto E o vizinho taque, taque, taque com o cabão do rosto E ela gemendo, acordou o pé de um todo E o vizinho taque, taque, taque com o cabão do rosto E o vizinho taque, taque, taque com o cabão do rosto